Chagas, acontece nesse sábado o evento Aquamate na estrada, a associação que representa os piscicultores do estado de Mato Grosso. O evento deve acontecer aqui na sede do Sebrae, na rua Tenente Lira, a partir das 8 horas da manhã. Sobre esse assunto eu falo com o vice-presidente da Aquamate, o Alex Calvila, que vai dar mais detalhes. Alex, como que deve ser esse evento? É pra mostrar como funciona a piscicultura hoje no estado e também a nível de Brasil? Isso, positivo. Esse evento está sendo realizado para que mostre melhor como funciona uma piscicultura no nosso estado, como são as leis da piscicultura. Vamos falar do começo ao fim, ou seja, desde o começo do licenciamento ambiental, que é no papel, até você chegar no ponto final do pescado gordo e pescado terminado e fazer a comercialização, tanto dentro do estado quanto fora do estado, que a comercialização é nível Brasil. Então nós fizemos esse evento para esclarecer melhor algumas dúvidas que muitas pessoas têm referente a isso. Ou seja, não tem público-alvo, o público que queira tirar suas dúvidas, tanto do pequeno produtor até o grande produtor, estão todos convidados. Como é a situação de Sorriso hoje? É uma atividade que tem sido rentável ou não? Assim, Sorriso hoje, como muitos sabem, está entre as maiores produtoras de pescado a nível Brasil, em questão de município. Então, ou seja, está crescendo muito, tende muito a crescer, porque nada mais é um alimento e alimento a população cada vez cresce mais no nosso país quanto no mundo. Então, não tem erro. Temos dificuldade, como em qualquer outra atividade, mas assim, vamos cada vez melhorar e buscar o melhor. Tábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Sebrae, será realizado esse evento. Vai vir o presidente da Aquamate, que se residencia em Cuiabá, fazer parte do evento também.